A produção de leite é a principal fonte de renda dos agricultores familiares de Mato Grosso do Sul e de outras regiões do país. E um problema comum a todos eles é a falta de alimento para os rebanhos na época de estiagem. Nossa equipe antecipa uma alternativa para evitar o problema. Uma alternativa para os pequenos produtores de leite que tem dificuldade em manter a dieta do rebanho durante a seca é a produção de feno com secador solar. Diversas espécies com alto teor de proteína podem ser usadas. A mandioca é uma delas. A parte aérea da mandioca é uma forragem com altíssimo teor de proteína, inclusive de alguns minerais. A mandioca é utilizada até pela pastoral da criança, na multimistura, pelo alto teor de proteína que era a mandioca. Então algumas alternativas, como por exemplo, utilizar a época da poda da mandioca, que eles fazem no sul do estado, onde tem muita mandioca para a indústria. Uma alternativa é podar essa mandioca, quando ela ainda está com teor de folha maior, porque o que nós queremos é uma quantidade de folha mais do que a própria rama. Porque a gente encontra a proteína maior nas folhas da mandioca e não no talo. No talo o teor de proteína é muito pequeno. Ou então, aquelas pessoas que vendem a mandioca in natura, quando o pé ainda tem bastante folhas, nós trituramos essa rama. Ou extraímos essas folhas manualmente, deixamos elas secando no secador e quando elas atingirem o ponto de feno, que é um teor de umidade em torno de 15% a 20%, a gente pode armazenar essas folhas e utilizá-las misturadas com a cana de açúcar. Ou seja, nós vamos ter um alimento rico em energia, devido a cana, e em proteína, graças à parte aérea da mandioca. Outra técnica simples e de baixo custo que pode ajudar os pequenos produtores de leite é um kit composto por equipamentos e materiais que podem ser montados pelo próprio produtor, com objetos encontrados bem facilmente. O kit de ordem manual foi feito para atender a grande maioria dos produtores de leite no Brasil, que tem como forma de ordem manual. A indústria hoje está pagando qualidade, ela demanda um produto de qualidade, não só a indústria como o consumidor. E esse kit é composto de elementos muito simples. Primeiro é o balde que o produtor já tem na sua propriedade, mas a gente recomenda que seja o balde de cúpula, meia lua, porque quando o produtor vai fazer a ordem, ele se cansa e ele pode suar. Se ele é coberto, não vai cair suor dentro do leite. Outra coisa importante é lavar a teta das vacas, o peito da vaca, lavar só o uber. E aí nós criamos um balde para água clorada, que é um balde muito simples. É um balde de limpeza em que você faz um furo no fundo dele, corta um adaptador de caixa d'água com a mangueira de jardim e o esgueixo de jardim e lava só a teta da vaca. Outra questão importante e extremamente simples, o banco do ordenhador. Ele deve ser amarrado na cintura, porque o ordenhador só vai tirar o banco ao final, ao final da ordenha. Então, essa soma de coisas simples que o produtor tem na propriedade dele e fazendo com consciência, ele constrói uma qualidade muito eficiente, como se ele tivesse ordenha mecânica. Ele produz um produto de alta qualidade, que é o leite. A Embrapa Gare de Leite, lá de Juiz de Fora, fez teste em sete estados e verificou que a contaminação por bactérias diminuiu consideravelmente com a ajuda desse kit, um benefício para toda a cadeia produtiva. Primeiro, ganha o produtor, que ele produzindo um leite de melhor qualidade, ele recebe mais. Ganha a indústria, porque vai ter um produto de qualidade, um leite de qualidade. Isso é mais tempo de prateleira e mais rendimento no produto. E quem ganha? Nós, o consumidor, que vamos consumir um alimento de extrema qualidade, produzido lá na fazenda a partir do ordenha manual, ou seja, ganha todo mundo nesse processo. Esse kit é fornecido pela Embrapa Gare de Leite, que fica lá em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Você pode conseguir mais informações no site da empresa, por esse site aí na sua tela.